Ninguém parou pra nos aplaudir Desde o início chamou-nos para um caminho sem fama Quando ouvimos Sua voz dizendo seguir após mim Nossas redes deixamos pra trás Seguindo o Mestre em paz Nossas redes ficaram jogadas lá Recontando uma história que poucos acreditariam Pescadores sem pensar Escolhem seguir a Jesus Sem saber se algo iriam ganhar Dispostos a homens salvar Não se seremos deixamos todo por Ti Pra cumprir Teu chamar Não temos outras razões Mas cumprir Teu chamar Chamados para viver ou morrer Mas cumprir Teu chamar Cumprir Teu chamar Impulsionados tal qual um rio Que corre pro mar Pois Suas águas não voltam atrás Seu chamado Deus nos faz Então decidimos Então decidimos seguir Por causa do amor que mostrou Pois por nosso nome Teu chamar Chamou Respondemos E deixamos tudo por Ti Para cumprir Para cumprir Teu chamar Para cumprir Teu chamar Não temos outras razões Mas cumprir Mas porque foi Jesus Cristo a chamar Porque foi Jesus Cristo a chamar E Deus a chamar E Deus a chamar E Deus a chamar E Deus a chamar Tudo deixamos Hoje Pra cumprir Teu chamar Não temos outras razões Mas cumprir Teu chamar, chamados para viver ou morrer Mas cumprir Teu chamar, tudo deixamos por Ti Mas cumprir Teu chamar, não temos outras razões Mas cumprir Teu chamar, chamados para viver ou morrer Mas cumprir Teu chamar, chamados para viver ou morrer